Prece para curar a insônia e dormir tranquilamente. Querida irmã, querido irmão, antes de iniciar esta oração para cura da insônia, apague a luz do seu quarto e deite-se confortavelmente. Desacelere os seus pensamentos e inicie um processo de meditação, respirando lentamente e profundamente, para que serenamente suas atividades fisiológicas diminuam. Agora, respire lentamente e sinta seu corpo relaxando, à medida que for inspirando e expirando, e permita que sua consciência se volte para as sensações internas. Aproveite esse momento de paz e de harmonia com você mesmo. Sinta-se flutuar, como se estivesse em câmara lenta pelo espaço. Se em algum momento desta prece, sua mente inconsciente achar melhor mergulhar em um suave sono profundo, deixe-se levar para as profundezas do descanso. Agora, vamos dar início à nossa abençoada prece para alcançar o merecido descanso do corpo e da mente. Amado Deus, dirijo-me a vós com gratidão, nesta hora que me encontro prestes a dormir, descansando de mais um dia de vida, agradecendo pelas experiências e pelas oportunidades. rogo, Senhor, sua bênção para esta noite, para descanso e refazimento do meu corpo e da minha mente, e para enriquecedoras reflexões inconscientes durante o meu sono revitalizador. Peço, Senhor, que permita meu anjo guardião e os espíritos amigos me acompanharem nesta breve jornada espiritual, enquanto meu corpo, meus sentidos e minha consciência repousam mansamente. compreendo, Senhor, que o sono relaxante é necessário ao organismo físico, para o refazimento de um dia repleto de atividades, recarregando-se de energias fortalecedoras para o próximo amanhecer. Entendo, meu Pai, que no momento do sono, pensamentos conscientes devem dar lugar às reflexões subconscientes para respostas às provas da minha jornada terrena. Acredito, Senhor, que durante o sono, somente o meu inconsciente deve ser travadas as batalhas morais, as angústias, preocupações e ansiedades próprias da vivência humana, deixando a minha mente consciente repousar mansamente em paz para a restauração saudável do seu potencial de raciocínio e análise da minha condição de vida. Peço, meu Pai, que nestes momentos de descanso me seja permitido perdoar ofensas recebidas, superar meus sentimentos inferiores de orgulho, egoísmo, espírito de vingança e de inveja, e que meus benfeitores espirituais nestas horas me levem a refletir para a minha elevação espiritual, abrandando as emoções negativas e buscando praticar o amor e a caridade. Peço, Senhor, que me possibilite relaxar, me entregando ao sono profundo, livre de preocupações e pensamentos conflitantes, deixando este momento exclusivo ao descanso do meu corpo e à elevação da minha alma. Assim, meu amado Pai, rogo sua benção para me permitir reeducar minha mente para o sono reparador de agora em diante em todas as noites da minha vida. Assim seja, conforme o seu desejo. Equipe Bezerra de Menezes, Narração e Psicografia, Ari Lima, Mensagem Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Equipe Bezerra de Menezes. Compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal. Amém. Equipe Bezerra de Menezes. Prece para curar a insônia e dormir tranquilamente. Querida irmã, querido irmão, antes de iniciar esta oração para cura da insônia, apague a luz do seu quarto e deite-se confortavelmente. Desacelere os seus pensamentos e inicie um processo de meditação, respirando lentamente e profundamente, para que serenamente suas atividades fisiológicas diminuam. Agora, respire lentamente e sinta seu corpo relaxando, à medida que for inspirando e expirando, e permita que sua consciência se volte para as sensações internas. Aproveite esse momento de paz e de harmonia com você mesmo. Sinta-se flutuar, como se estivesse em câmara lenta pelo espaço. Se em algum momento desta prece, sua mente inconsciente achar melhor mergulhar em um suave sono profundo, deixe-se levar para as profundezas do descanso. Agora, vamos dar início à nossa abençoada prece para alcançar o merecido descanso do corpo e da mente. Amado Deus, dirijo-me a vós com gratidão. Nesta hora que me encontro prestes a dormir, descansando de mais um dia de vida, agradecendo pelas experiências e pelas oportunidades. rogo, Senhor, sua bênção para esta noite, para descanso e refazimento do meu corpo e da minha mente, e para enriquecedoras reflexões inconscientes durante o meu sono revitalizador. Peço, Senhor, que permita meu anjo guardião e os espíritos amigos me acompanharem nesta breve jornada espiritual, enquanto meu corpo, meus sentidos e minha consciência repousam mansamente. Compreendo, Senhor, que o sono relaxante é necessário ao organismo físico, para o refazimento de um dia repleto de atividades, recarregando-se de energias fortalecedoras para o próximo amanhecer. Entendo, meu Pai, que no momento do sono, pensamentos conscientes devem dar lugar às reflexões subconscientes para respostas às provas da minha jornada terrena. Acredito, Senhor, que durante o sono, somente o meu inconsciente deve ser travadas as batalhas morais, as angústias, preocupações e ansiedades próprias da vivência humana, deixando a minha mente consciente repousar mansamente e em paz para a restauração saudável do seu potencial de raciocínio e análise da minha condição de vida. Peço, meu Pai, que nestes momentos de descanso me seja permitido perdoar ofensas recebidas, superar meus sentimentos inferiores de orgulho, egoísmo, espírito de vingança e de inveja. E que meus benfeitores espirituais, nestas horas, me levem a refletir para a minha elevação espiritual, abrandando as emoções negativas e buscando praticar o amor e a caridade. Peço, Senhor, que me possibilite relaxar, me entregando ao sono profundo, livre de preocupações e pensamentos conflitantes, deixando este momento exclusivo ao descanso do meu corpo e à elevação da minha alma. Assim, meu amado Pai, rogo Sua benção para me permitir reeducar minha mente para o sono reparador de agora em diante em todas as noites da minha vida. Assim seja conforme o Seu desejo. Equipe Bezerra de Menezes Narração e Psicografia Ari Lima Mensagem Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal. Amém Gr怎么样 Amém 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 Amém.